Em toda a existência, existem um começo, um meio e um fim. Mas quando na vida caminhamos com passos firmes, nós deixamos marcas, pegadas, rastros e traços fortes que eternizam a trajetória de uma pessoa célebre e importante para a história de um lugar. Assim foi o caso de José Godofredo de Moura Rangel, nascido em 1884, na cidade mineira de Três Coroceus, filho de João Silvio de Moura Rangel e Clara Augusta Gorgulho Rangel. Suas obras foram deixadas para a posteridade a partir de muito cedo, aos 12 anos, quando ele já escrevia manuscritos como noticiários, páginas literárias e até peças de teatro. No improviso, atuava muitas vezes em papéis femininos. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Os passos foram largos, firmes e certeios. Com a morte do pai, se mudou para São Paulo, onde estudou no colégio oficial e ingressou na Faculdade de Direito das Arcadas, na USP. Nessa época, com a dificuldade financeira da família, começou a trabalhar em uma sub-belegacia para manter e fincar o seu objetivo como escrivão em um posto policial em 1902. Em um de seus plantões, conheceu o jovem poeta Ricardo Gonçalves. Como a caminhada fazia parte de sua vida, foi transferido para Belenzinho. Alugou então um chalé na Rua 21 de Abril, endereço que ficou conhecido como Minarete. Era uma república de estudantes, onde seria a sede do cenáculo, quando o Godofredo conheceu Monteiro Lobato, Lino Moreira, Tito Lívio Brasil, Albino Camargo, Cândido Negreiros, Raul Freitas e José Antônio Nogueira. Essa turma começa a frequentar o Café Guarani, onde tem mesa cativa e, mais uma vez, conquista um lugar e se crava no centro da boêmia literária do grupo. Em 1903, inicia sua correspondência com Monteiro Lobato. Mais tarde, irá se imortalizar no livro A Barca de Gleire, onde a admiração por um quadro francês de Tén o fez refletir no regionalismo. Mais uma vez, mostrando que caminhar era preciso e mostrar as qualidades de nossa região. Aqui, claramente, os dois contestam ao movimento da Semana de Arte Moderna, preferindo a simplicidade artística. É nesse ano, também, que se concretiza o jornal Minarete, de Pindamoyangada, que durou até 1907, e vários integrantes deste grupo começaram a dar os seus primeiros passos literários neste jornal. Quando Alfredo se mudou para Campinas, em 1904, retornou para Minas Gerais, como todo e bom mineiro, que nunca esquece suas origens e seu cordão. Fixou-se em Silvestre Ferraz, atual Carmo de Minas. O direcionou e conheceu José Fernandes, o diretor do colégio, que o inspirou em um de seus maiores personagens. E foi ali que deu início o namoro com a futura esposa, Bárbara Pinto de Andrade, que conhecera em Caldas. Deixou ali suas raízes, seus filhos. Minha mãe sempre me contava que ele convidava as sobrinhas, minha mãe Josefina Rangel Andrade, ele convidava para ir lá, mocinhas, passar uma temporada na casa dele. Às vezes elas ficavam dois meses, um mês, três meses, passeando, iam de duas em duas sempre. E elas, minha mãe era muito veidosa, e elas gostavam de ficar na janela. Minha mãe contava que para lá tinha uma companhia de militares, para lá da casa dele, Belo Horizonte. E passavam muitos oficiais lá. E ele era muito espirituoso e muito brincalhão. Quando ele saía para trabalhar, logo ele ligava para a casa dele, dando trote nelas, um trote no bom sentido dele. Perguntava quem eram aquelas moças tão bonitas, tão boas, lindas que estavam na janela, que se ele podia conversar, que era um admirador secreto. E elas ficavam naquela alegria. Muito mais tarde, é que a tia Barbinha, a tia Bárbara, é que veio a contar para a minha mãe e revelar que aquilo lá era uma brincadeira que ele fazia com elas para deixá-las felizes lá na casa dele. Quando o Monteiro Lobato faleceu, ele ia lá na horta, lá no fundo da horta da Chacrinha, e ficava pedindo para o Monteiro Lobato voltar e dar uma pista para ele. Diz que tinha até senha, que eles combinaram uma palavra, alguma coisa, para que ele contasse como é que era do outro lado. E o Monteiro Lobato se identificasse que era ele. Mas o tio Godofredo disse que nunca ele ouviu nada. E quando o tio Godofredo faleceu também, meu avô ia lá no fundo da horta para ver, falava, chamava, e nunca ninguém voltou para contar, nem para falar como é que é o outro lado. Então, essa história ficou bem resolvida, que nunca ninguém volta. Minha mãe, para homenageá-lo, colocou o nome do meu irmão caçula de José Godofredo Andrade Castro. Hoje eu tenho muita alegria de ser descendente de Godofredo Rangel, ver a importância que tem na nossa vida, das minhas filhas, a literatura para a cidade. Quando eu me chamo, às vezes, nas escolas, e na prefeitura, em algum lugar, na cultura em Três Corações, já fui chamada lá, é muito bom a gente ter esse legado do tio Godofredo para a cidade. E eu fui professora há muitos anos, e eu contava para os meus alunos, quando eu achava um texto dele, algum livro didático, em algum lugar, eu ficava muito feliz, fico muito feliz. Para a cidade é muito bom a gente saber que aqui é berço do Godofredo Rangel, do tio Godofredo, e isso, para mim, é uma honra. Em referência a meu tio-avô, José Godofredo, nascido em Três Corações e que teve uma parte de sua vida aqui em Carmo de Minas. E depois, mudou-se para São Paulo, onde foi estudar, e durante o período de seus estudos, fez uma grande amizade com Monteiro Lobato, um dos maiores escritores infantil do Brasil. Juntos moraram em uma república em São Paulo, e juntos escreveram muitos livros, sendo que Godofredo sempre corrigia os livros de Monteiro Lobato, que era um pedido de Monteiro Lobato, uma vez que ele era muito inteligente, e muita vez que ele dominava vários idiomas, e fazia várias traduções de livros do estrangeiro na época. O Godofredo gravou, escreveu vários livros, e vários livros fizeram sucesso. E tem uma parte da história dele, que são as cartas escritas entre ele e Monteiro Lobato, que até hoje ninguém conseguiu abrir essas cartas, que ali poderia ter muita coisa boa, muita matéria boa, e talvez surgir um grande livro. Dessas milhares de cartas que foram escritas quase que semanalmente, entre eles, ele morando aqui em Carmo de Minas, e Monteiro Lobato morando em Taubaté, no estado de São Paulo. A amizade foi pela vida inteira, tanto que eles gravaram entre eles uma senha, e essa senha queria dizer o quê? O que morrer primeiro volta, diz a senha, e diz como é o outro lado. Só que, pelo que nós sabemos, através de nossa família, isso nunca aconteceu. Isso faz parte de uma história, e sabemos que pode ser verdade, ou pode ser uma mentira da época. Em 1907, foi nomeado promotor público de Cambuí, Minas Gerais, resignando ao cargo sem conhecer a comarca. Ele visita Monteiro Lobato, então promotor público em Areias, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Em 1909, ingressou na magistratura, e foi nomeado juiz municipal de Machado, em Minas Gerais, local que retratará em passagens do romance de estreia. Sempre mostrando seu lado regionalista, sem incorporar o lado modernista, não se importando para o que vinha de fora. Ele gostava da terra, de ser mineiro, contar seus causos e prosas. Em 1917, publicou os capítulos do romance Vida Ociosa, no Estadinho, edição vespertina do estado de São Paulo. Toda a falange gloriosa em rodapé, e contos andorinhas. Publicou a gramática Estudo Prático de Português. Promovido a juiz de direito, serviu em Estrela do Sul, três pontas e passos, sempre se locomovendo e lecionando sempre. Em Sapucaí, para melhorar o seu rendimento, foi contador em uma usina. Após muita persistência dos amigos, Godofredo consentiu, em 1920, na publicação de Vida Ociosa, sempre achando que seus escritos não tinham mera importância devido a sua simplicidade e modéstia. Mas com a empolgação dos amigos, e principalmente de Monteiro Lobato, autor que foi reconhecido pelos seus famosos livros infantis, que reinavam as invenções das crianças pelo Brasil afora, ele sempre dizia em cartas. Sempre incentivando o amigo a publicar sua obra, assim o seu romance foi publicado com um belo prefácio e editado na revista Brasil, de Monteiro Lobato e Companhia dos Editores. Recebi 15 exemplares do Vida Ociosa. O trabalho tipográfico está primoroso. Realça-lhe ainda o valor do prólogo. O Minarete já tem uma história narrada a sério por um historiador às direitas. Se o livro não valer por si, valerá pelo prólogo que é não só uma crônica primorosamente escrita, como um repositório de dados interessantes sobre o pai do Jeca e sua formação literária. Porque cá entre nós, o cenáculo afinal era você. Se outros nomes dele ficarem, é que tu os levarás a reboque pelos mares da glória, como o bom amigo que és. Creio que a glória de Ramalho foi feita um tanto desse modo pelo essa. Vejo pelo carinho que tiveram com meu livro Xoxo e Poeril que estão de veras resolvidos a lançar-me. Pelo êxito, teremos a medida da força projetiva de vocês. Peguei da pena várias vezes para tentar dirigir-me ao Hilário Tácito, agradecendo, mas não soube como dirigir-me a ele. A terra me escrevera um bom homem de espírito com quem não privo. Isso me obrigaria a artesuar frases, repuxar conceitos finos do bestunto e duvido muito que fizesse coisa que não impressionasse mal. Reservo-lhe por isso para agradecer-lhe pessoalmente quando aí for. Em 1922, publicou seu livro de contos Andorinhas. Pela mesma editora, em 1929, publicou A Filha, uma narrativa romântica em edição da Imprensa Oficial de Minas Gerais. Os romances A Falange Gloriosa e Os Bens Casados foram publicados posthumamente em 1955. Rangel traduziu cerca de 70 obras se mostrando versátil, muitas delas publicadas por Lobato na Companhia Editora Nacional. Em 1937, aposentou-se como juiz de direito de terceira instância titular da comarca de Lavras e foi residir em Belo Horizonte, sempre dando voltas no Estado que sempre o consagrou, Minas Gerais. Desta vez, em 1939, sendo eleito para a Academia de Letras Mineira, ocupando, para sua sorte, cadeira de número 13, cujo patrono era Xavier da Veiga e fundador Carmo Gama. Em 1943, lançou dois livros infantis, Um Passeio na Casa do Papai Noel e Histórias do Tempo do Onça. Em 1944, publicou a primeira edição de A Barca de Gleire, englobando as correspondências entre Rangel e Lombato por mais de 40 anos, de 1903 a 1948. Rangel recusou-se terminantemente a publicar as suas cartas, alegando que elas não possuíam outro mérito a não ser provocar excelentes respostas de Lombato. Era um peão pra cá e uma torre pra lá. Anos mais tarde, o segundo volume de A Barca de Gleire foi publicado novamente com o habitual silêncio de Rangel. Em 1948, faleceu Monteiro Lobato, que se imortalizou pelas suas coleções do Sítio do Picapau Amarelo e Reinações de Narizinho, conhecidas por todos os brasileiros. Rangel publica dois belos artigos lembrando o companheiro de toda a vida. Mas será que ele atingiu a mesma fama e sucesso que o seu amigo? Bom, isso não é importante. O que vale salientar foi a garra, foi a determinação que Lombato sempre emprestou pra Rangel e o impulsionou e o impulsionou a caminhar mais longe do que previsto, como na carta de Monteiro Lombato, que diz o seguinte. Passei hoje a tarde relendo a vida ociosa a pescar mandis e cochilos tipográficos, como o Próspero. Que livro! Tu nem sabes o que é aquilo. É uma obra-prima. É a grande obra do naturalismo no Brasil. É o livro que ficará em uma literatura como padrão e gênero. Era o prefácio. Então perguntei e ele me respondeu. É a mais perfeita obra-prima que tenho lido nesta terra. E dissertou sobre a vida com tal entusiasmo que me comoveu. No dia 4 de agosto de 1951, três anos após a morte de Monteiro Lombato, quando Alfredo Rangel fez sua última caminhada deu-se os últimos compassos aos 66 anos de idade vítima de uma enfermidade que há muito rodava. Muitos dos seus amigos do Minarete já haviam falecido. Ele foi sepultado em 5 de agosto no cemitério do Bonfim na capital mineira. em 1955 foram publicadas obras póstumas e até hoje por todas as cidades que ele caminhou recebe homenagens. Em Cargo de Minas foram comemorados os 130 anos onde ainda permanece a maioria dos parentes. por sorte veio nascer em Três Corações Minas Gerais cidade cheia de orgulho por ter recebido e acalentado este gênio da literatura nacional. Por isso o seu nome empresta hoje além da escola estadual polivalente Godofredo Rangel onde guarda vasto material de pesquisa de sua obra a Casa da Cultura Godofredo Rangel. Depois de fazer como seu mestre a Casa da Cultura Godofredo Rangel percorreu por vários lugares casas estabelecimentos inclusive no fórum onde ele sentenciou belíssimas obras de arte. Hoje o seu nome empresta a esta Casa da Cultura que preserva a origem do nosso povo de uma comarca que foi oriunda da mais famosa feira de gado e da estrada de ferro que veio levar para toda a América Latina a nossa boiada. Guarda e arquiva patrimônios históricos que contam a formação do povo tricordiano além de abrigar por muito tempo as memórias do maior jogador de futebol o mais famoso do mundo o Rei Pelé o estimado Edson Orante do Nascimento que hoje tem seu próprio museu e sua casa restaurada. No ano de 2017 recebe sua nova morada em uma casa tradicional da família tricordiana onde esse legado vem se estabelecer. nossa cultura é preservada na casa da cultura Godofredo Rangel que recebeu o nome desse grande escritor da literatura nacional onde se encontra toda a nossa história a vida da nossa querida Três Corações. O nome da casa passou a se chamar assim Godofredo Rangel devido Godofredo a gente pode considerar que é o grande ícone cultural de Três Corações nascido em Três Corações como tricordiano nós assim temos várias pessoas que a gente deve o respeito devido respeito mas o Godofredo vamos dizer assim foi primeira pessoa de expressão nacional na área cultural merecedora do nosso respeito nós tivemos também Nina Sanzi que nasceu aqui que foi cantora lírica mas assim Godofredo ele teve uma projeção devido a grande amizade que tinha com Monteiro Lobato e trabalho troca de correspondência deles que acabou gerando livros enfim a gente pode considerar o grande ícone cultural que nós temos em Três Corações O escritor Godofredo Rangel nasceu em Três Corações em 1884 esse é o mesmo ano da emancipação política de Três Corações ele nasceu onde é hoje a Avenida Getúlio Vargas a rua direita antigamente e mais ou menos ali onde na rua Aida Rosa na esquina ali onde existe hoje a Vila Militar o pai dele era comerciante provavelmente o ponto comercial do pai dele deveria ser ali era um sobrado que não existe mais e que serviu também a umas duas ou três escolas aqui na cidade o Godofredo Rangel por uma coisa misteriosa que não há uma explicação até hoje ele é um escritor subestimado na literatura brasileira as obras dele não são reeditadas fala-se muito pouco no Godofredo Rangel ele é praticamente esquecido pelas novas gerações e isso é uma grande justiça porque o Godofredo é um grande escritor foi um grande escritor ele é o que se pode chamar de um pré-modernista antes do movimento modernista ele já tinha já fazia seus textos e ele faz uma ligação o trabalho dele entre o contemporâneo e o clássico foi grande amigo de Monteiro Lobato e durante 40 anos eles mantiveram uma correspondência que depois foi transformada em dois livros chamada Barco Edglady onde eles trocam informações uma história muito interessante sobre o Godofredo Rangel é que ele e o Monteiro Lobato eles eram os dois eram espíritas cadecistas e eles fizeram um trato que o que morresse primeiro apareceria para o outro para contar para provar que existe vida após a morte não se sabe o Monteiro Lobato morreu primeiro não se sabe se houve esse contato isso ficou como se fosse um folclore na história do Godofredo e na história do Monteiro Lobato a Barco Edglady é um livro muito interessante que conta muito da vida dos dois escritores que foram grandes amigos o Monteiro Lobato ele além de escritor também ele foi um grande tradutor os primeiros livros do Tarzan aquele herói histórico quadrinhos para o Tarzan as obras do Oscar Wilde foram traduzidas ele fez mais de 100 traduções do inglês para o português e foi um escreveu livros infantis escreveu gramática foi uma pessoa fantástica e é uma pena o trabalho do Godofredo está hoje esquecido pelo tempo e as novas gerações ignorarem quase que completamente o trabalho do Godofredo hoje eu venho aqui registrar a minha alegria e satisfação de ter trabalhado na Casa da Cultura e ter ajudado a lançar o concurso de contos Godofredo Rangel o concurso de contos teve como seu objetivo maior incentivar valorizar e abrir o caminho para os novos escritores tricordianos na figura de Godofredo Rangel a gente buscou mostrou aos nossos ao povo tricordiano a importância da literatura a importância do escrever da cultura na nossa terra Godofredo foi o maior expoente da sua época e até hoje o seu estilo literário é inconfundível e se destaca no cenário nacional do mundo tradutor canto minha vida saúdo as mineiras terras com esplendor eu este homem ossudo que no espelho mudo e loucoaz recordo as saudades diversas o rio verde silvestre ferraz pelas linhas que versa corre o trem nas gerais que falta o verso de Ricardo nos faz calejei minha mão ademais pesa no peito o meu tempo de rapaz ao me sentir em máxima sozinho naquela rua de abril em Belenzinho ergui amizades que cresciam feito mato o Tito Lívio o Lino Moreira o Lobato hoje olho com ternura e apreço a minha gana pelo trabalho a minha constante troca de endereço e muitas coisas fui falho mas acertei em não ser tiete em trabalhar e criar bastante nos tempos idos do jornal Minarete eita que essa vida é um rompante quantos casos eu vi sob a ótica de juiz vi muita tristeza muita gente feliz mas percebi que a falange gloriosa não ultrapassa essa vida ociosa vivemos nossas breves histórias numa ficção ao ar captando insetos e glórias incansavelmente como a andorinha de juiz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto